Sou William Gama, Mr. Amazonas CNB 2020. Apaixonado pelo meu Amazonas, irei representar toda a cultura, beleza e riqueza do meu estado. Sou formado em administração de empresas e atuo no mercado financeiro há mais de 3 anos. Como Mr., meu objetivo é atrair os olhares do Brasil e do mundo para o Amazonas. Em cada desafio, coloco Deus sempre em primeiro lugar. Com o apoio total da minha família e dos meus amigos, posso conquistar todos os meus objetivos. Procuro manter uma vida saudável, gosto muito dos animais, sou amante dos esportes e corridas ao ar livre. Não meço esforços para ajudar o próximo, contribuindo com responsabilidade social. Sou William Gama, Mr. Amazonas CNB 2020 e eu conto com sua torcida. Obrigado.